salve meus amigos e amigas tudo beleza eu sou o chico e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera no vídeo de hoje nós vamos continuar mostrando mais jogos da play store pra você então já vai deixando aquele like e vem comigo vamos lá então deixa eu abrir aqui a play store colocar a digital como sempre vamos lá deixa eu ver o que a gente vai fazer por aqui categorias já mostramos aqui a ação já mostramos a aventura já mostrou vou mostrar galera jogos de estratégia que eu acho que eu não mostrei ainda vamos lá então deixa eu ver aqui o que a gente vai fazer é recomendados pra você nos jogos atualizados olha só a gente tem Warpath a gente Evil Pop World War 2 Bandland Brawl nunca ouvi falar desse jogo Empire Warriors Grow Empire Top War General Bash Frontier Justice seria um Red Dead mas não é nada disso Defense War Seaport Seaport Dystopia Empire for Kingdoms um jogo clássico conhecido por todo mundo Mining ou Mining Mining Aleatório Cartão Defesa Nossa Senhora Cartão Defesa é só pra você ver Fantasy League Towerland Hero of Empire Hero of Empire Hero of Empire Can Robot Tem mais aqui? Deixa eu ver Não tem mais? Só tem esses? Não Deixa eu voltar ali Cadê? Estratégia Jogos Premium Vou mostrar agora Jogos Premium Aqui Oh Heroes Infinity Empire Warriors Tá falando que eu comprei o jogo Acho que eu comprei o jogo Foi dado de graça Enfim Tá falando que eu comprei o jogo Então tá bom Eternal Legend Cartoon Craft Esse jogo tá a zero reais Zero reais Ele tá de graça Praticamente Eu vou até pegar ele aqui Porque ele tá de graça Cadê? Aqui Vou até pegar ele de uma vez Preço zero Então eu já vou adquirir ele na minha conta Sei que eu não vou conseguir baixar ele Mas pelo menos acho que eu já vou ter pego ele Defender Heroes Descapes 2 Blooms TD6 Papas Boongeria Sei lá como é que fala isso Pizzaria Os Mini Titãs Olha que legal, cara Mini Titãs Nossa Five Nights at Freddy's E Bloom TD5 Tem bastante jogo aqui Não sei porque tá aparecendo pouco jogo Mas eu vou ter que descobrir isso aí, véi E tem jogos de palavras Pra vocês Aí, jogos Melhor avaliação Palavra cruzada Code Cross Outra palavra cruzada Caça a palavra No caso Mais um caça palavras World of Wonders World of Wonders World Rains Palavra conectada Shara de App Scrabble World Life World of Wonders 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 Tem bastante jogo de estratégia Deve ter pouco Pelo que eu tô vendo E tem jogos de tabuleiro aqui Eu vou mostrar pra vocês alguns Até que é o Monopoly Que é o clássico de todos The Game of Life O jogo da vida Outro jogo da vida Mais um jogo da vida Esse é o Vacation Chess Que é o xadrez Conhecido Cluedo Battleship Gas IT Treinador de xadrez Nossa, 40 reais É tão louco Sudoku Crackers Checkers, né? No caso Age of History Jogos de estratégia Tem pouco mesmo Pelo que eu tô vendo Então é isso aí, pessoal Eu vou ficando por aqui Um abraço pra vocês E eu te vejo Num próximo vídeo Fui Valeu